Salve galera, você que acompanha a gente está de bobeira, está aqui em Ubatuba, está em Caraguá. Domingo nós vamos estar almoçando Sabor e Sapê, vem conhecer a gente pessoalmente. Olha só, estou levando adesivo, estou levando camisetas, então vamos presidir a galera lá, que o restaurante é muito bacana, vai ter porçãozinha, nós vamos estar lá, domingo peixinho. Gente, olha, domingo vamos estar lá a partir do meio dia, bora? Bora!